Música Nós não temos motivo para ser decandidatura, esse ciclo da política que vem desde a Constituição se esgotou, a sociedade quer construir um caminho novo, e acredito que o DEM tem todas as condições, por tudo que construímos nos últimos anos, pelos candidatos que tem a maioria dos estados brasileiros, começando pela candidatura do José Ronaldo na Bahia, nós temos toda a condição de, organizando esse arco de alianças, sair da situação que nós estamos hoje, de disputar a eleição. Nós já vi candidatura no Brasil, na véspera da eleição, nos principais institutos, dando um candidato 12 pontos atrás do outro, e na hora que abriu as urnas, o candidato venceu as eleições. Então, se nós formos olhar a história e decidirmos as nossas candidaturas por pesquisa, muitas vezes a gente não disputará uma eleição apenas por causa de uma pesquisa. Pesquisa não ganha eleição. Se pesquisa ganhasse, resolvesse a eleição, não estava de disputa. Não precisava a gente gastar tanto dinheiro com eleição, se a pesquisa fosse um instrumento decisivo. Um instrumento decisivo é um bom projeto, que fale para o futuro, um arco de alianças que garanta condições de governar o Brasil, não apenas no parlamento, mas com um arco de alianças de candidatos a governo, que dê legitimidade para todo o Brasil.